Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, estou iniciando mais um vídeo para o nosso canal e espero que vocês gostem. Gente, se você for novo por aqui, não se esquece de ativar o sininho para vocês não perder nenhum dos nossos vídeos. Está vendo gente, o começo do nosso vídeo, onde é essa estradinha de chão, pisado, de barro, maravilhosa, né gente? Perfeito, né? Então vamos embora para mais um vídeo. Então gente, vocês conhecem isso daqui, né? Daqui é pezinho de oruncum, né? Eu vejo muitos vídeos falando pé de colorau. Colorau aqui a gente fala já depois que está pronto para o uso. O pé assim, com as coisinhas, não sei se dá para vocês verem direito, parece que está escuro. Mas aqui, deixa eu arrancar um galinho para vocês verem. Difícil, hein? Então gente, assim nós chamamos de oruncum. Minha unha está preta, hein gente? Mas está preta por causa do fogão de lenha, que eu fiz almoço no fogão de lenha. Isso daqui, ó, assim a gente fala oruncum, né? Aí depois que a gente prepara, que a gente chama de colorau, para poder colocar na comida, olha. Deixa eu endireitar aqui, ó. Aqui, gente, ó. Pezinho de colorau, de oruncum. Aí eu vou andar aqui um pouquinho, vou até ali, depois eu volto. Aqui é bem tranquilo, pessoal. Está começando a chuviscar outra vez. Hoje é num domingo, né? Estamos em um domingo. Hoje é domingo. Olha para o lado de lá a serra como que está. Dá para vocês perceberem? Dá, né, gente? Para vocês perceberem, né? A serra lá, ó. Porque de lá é chuva. Aqui é chuva. Ali tem uma plantaçãozinha de milho. Olha lá, ó. Prantação de milho. Aí, gente, ó. Estamos chegando no riozinho. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Quando a gente vem para a roça, a gente vem de lá, ó. Dessa rua aí. Virando. Tem essa rua que vai direto. Que vai lá. Que sai lá em Cachoeira de Macacu. Aí vira nessa daqui, né? Que é a nossa casinha ali. Nosso barraco. Né? Chão, ó. Cheio de lama. Por causa da chuvinha. Esse vídeo vai ser assim, gente. Mostrando a paisagem. Mostrando a lama. Mostrando os matos. Nunca fiz um vídeo assim para vocês. Esse é o primeiro vídeo. Sujando meus pés aqui, ó. De lama. Sujando tudo de lama. Tudo mesmo, ó. Olha a machinela. Como é que está? Sujando literalmente tudo de lama, pessoal. Olha o rio aqui, ó. Quando... Deixa eu subir aqui. Ai. Ai, gente. Quando está o verão, ó. As crianças aproveitam bastante aqui nesse lugar maravilhoso. As crianças aproveitam demais aqui. Agora eu vou descer aqui, ó. A lama. Vou descer para poder seguir. Ai. Aí eu vou entrar na outra esquina que tem ali. Para dar a volta. Para chegar em casa. E olha que está chovendo. Está choviscando bem fraquinho. Que coisinha linda, gente. Olha. No meio do mato. No meio do nada, né? Deus é perfeito com as suas obras de arte. Gente. Gente, olha para isso. Quanta lama. Muita lama. Cansei, gente. Agora entrei aqui na outra rua. Estou rodeando o... O quarteirão. Para poder mostrar para vocês aqui um pouquinho. Bem pouquinho mesmo. Olha, gente. Vocês viram que no começo do vídeo eu mostrei essa plantação de pé de aempi. Aempi, não. De... Qual que é o nome? De milho. Então, ó. Eu estava lá do outro lado, lá, ó. Deixa eu puxar o zoom. Então, gente. Estava lá do outro lado, lá naquela rua, lá, ó. Naquelas árvores, lá. Então, eu estava lá. Aí dei a volta todinha. Né? Agora já estou aqui nessa rua aqui, ó. Nessa rua que é os pés de... De milho, gente, ó. Que linda a plantação, né? Benza a Deus. Estou só filmando esse videozinho. Chegar em casa ali. Chamar o pessoal para a gente ir para a nossa casa da rua, né? Porque... Como é estrada assim, ó. De barro. Aí fica complicado para poder ir. Porque o carro fica agarrando, gente. Né? Escorrega. Fica igual um rali. Olha que perfeito esse pé de cacto, ok? Olha. Que perfeição. No meio do nada, né, gente? Olha essa florzinha. Branca. Que coisa linda. Aí aqui, gente, ó. Aqui é o postinho, né? Postinho aqui de gaviões. Né? Postinho aqui da roça, né, gente? Olha esse pé de... De fro aqui. Que coisa linda. Dá para vocês verem, né? Bem bonito. Tem o orelhão, ó. Olha. Aqui é o postinho. Postinho de gaviões. Tudo bem bonitinho, né, pessoal? Aí do lado do postinho, ó. Tem a igreja. Tem a igrejinha aqui, ó. Congregação Batista. Ai, gente. A igreja, ó. A entradazinha. Cheia de... De fro. Bem bonita as florzinhas aqui. Não? Olha, gente. Que flor bonita. Então, gente. Olha que bonito aqui, ó. A entrada da igreja. Perfeita essa entrada aqui, ó. Igrejinha linda. Aí, gente. Aqui é o lado da igreja, ó. Muito bonito, né? Perfeito. Agora eu vou... Passar por aqui. Para subir o morro. Para poder chegar em casa. Gente, quase caí. Tevei um escorregão ali. Cheio de lama também, ó. Como que não escorrega nisso? Agora, gente. Vamos subir esse morrinho. Para chegarmos em casa. Ah, gente. Por onde que eu... Que eu tinha passado, ó. No começo do vídeo, ó. Lá naquela rua, lá, ó. Aí, daí, esse voltão todo... E sair nessa rua aqui, ó. É longe, tá, gente? Anda bastante. Dá a volta toda, assim. E vim sozinha. Porque o povo tá lá conversando. Na beirada do fogão de lenha. Conversando. Tomando a cervejinha deles. Com esse frio. Já almoçamos. Já lavei a louça toda. Já guardei. Já tá tudo preparado. Pra gente poder ir pra casa. Eu amo essa paisagem daqui. Eu amo esse lugar. Se eu pudesse, eu moraria aqui. Aí, algumas pessoas falam assim. Mas por que que tu não mora? Porque meu esposo trabalha. E... A gente morar aqui. Pra ele trabalhar todo santo dia, gente. É muito longe. É muito longe. Pra ele trabalhar... Ele teria que acordar todo dia. Cinco horas da manhã. Pra poder sair daqui cinco e meia. Da manhã. Pra poder trabalhar. Aí é ruim, né? Não compensa. Com... Combustível. Gasolina. Tá muito caro. Então, a gente vem pra cá. Os finais de semana. Que a gente pode... A gente vem. Os finais de semana que sobra um trocado, né? Pra botar gasolina. Comprar as coisas. Pra trazer pra cá. Né? Porque... Tem que vir pra cá. Tem que trazer as coisas pra poder comer. Então... É isso. Tô andando com o maior cuidado aqui, gente. Pra não poder escorregar. Porque é uma lama... Que... Escorrega muito. A rua que eu passei, gente. A rua que os carros vão passar agora. Aí. Essa rua aí que eu passei. Que eu dei a volta. Agora a gente já tá chegando ali na ponte. Então, gente. Tamo chegando aqui na ponte. Aí, por aqui, vou ter que encerrar o vídeo, né, gente? Por causa... Que eu vou entrar. E lá tá com som. Vai dar direitos autorais. No meu vídeo, né? E eu não quero isso. Né? Quero postar um vídeo pra vocês. Sem direitos autorais. Ó. Meu barraquinho ali, ó. Aí, pessoal. Então, gente. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Né, gente? Espero do fundo do meu coração. Que vocês tenham gostado. Que eu mostrei pra vocês... Um pouquinho, né? Daqui do bairro, né? De Gaviões, né, gente? É... Mostrei a igreja. É... Como é que fala? O postinho de saúde, né? Mostrei um pouquinho. Andei com vocês. Aí, gente. Andei um pouquinho com vocês. Agora eu vou encerrar o vídeo, né? Meu cabelo. Vou encerrar o vídeo por aqui, gente. Pra terminar de ajeitar as coisas, né? Eu vou lá. Eu vou entrar. Pra ajeitar tudo. Chamar todo mundo pra ir pra casa. Porque já vai dar 5 horas da tarde já, né? Vai dar 5 horas. Então, até chegar em casa é... É longe. Eu vou chegar em casa e ainda tenho que fazer janta, né? Então, gente. É um beijinho no coração de cada um de vocês. Que Deus o abençoe ricamente. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.